Um pedido sempre importante pra você deixar o like, é só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito no canal, faça a inscrição na sequência, ative o sininho pra não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia, nesta segunda-feira, segunda-feira de jogos importantes, hein? Locedor do Cruzeiro de olho, porque o Campeonato Brasileiro aí saiu desmembrando aí, tem time devendo o jogo, tem jogo antecipado, enfim. Mas nesta segunda-feira, duas partidas importantes. O Bahia recebe o Santos, o Santos é o primeiro time da zona de rebaixamento, décimo sétimo colocado. Jogo às oito horas da noite em Salvador. E também tem às nove horas na Arena Corinthians, Corinthians e Grêmio. O Corinthians tá ali com vinte e seis pontos, atrás do Cruzeiro, é o décimo quarto colocado. O Bahia é o décimo quinto com vinte e cinco, então são jogos importantes aí. O Grêmio, que já tá mais em cima, tá com trinta e nove pontos. Uma situação aí é de pensar em Copa Libertadores. São as duas partidas desta segunda-feira na Série A do Campeonato Brasileiro. Quarta-feira é o Cruzeiro, nove e meia da noite, Maracanã. E o torcedor do Cruzeiro, que tiver interesse, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia entrada. A venda pra torcida do Cruzeiro, hein? Tem a venda online, através do Futebol Card, você já pode comprar. E também na Bilheteria 1 do Maracanã. Aí, nesta segunda-feira, a partir das dez horas da manhã, R$ 80,00 a inteira, R$ 40,00 a meia entrada. É a venda, então, pro torcedor do Cruzeiro, que quiser comparecer. Quarta-feira tem sempre muita gente que vai ao Rio de Janeiro, só que meio de semana complica mais. Mas, mesmo assim, com certeza, muitos cruzeirenses vão comparecer ao Maracanã, nesta quarta, às nove e meia da noite, neste jogo importante. Hoje, o Zé Ricardo começa a definir a equipe. E com a dúvida ali na zaga, Lucas Oliveira e João Marcelo, vamos ver quem será o escolhido pra jogar ao lado do Neres, já que Luciano Castan está suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Então, tá falado, pessoal. Um abraço, até a próxima. Vamos que vamos!